Ela é uma pessoa, ela era uma pessoa bem querida Ela sabe disso? Ela deixou muitos fãs aqui desse outro lado Alguém poderia responder as minhas perguntas? Eu estou à procura de um espírito Fala galera, Ciborgue na área começando mais um vídeo pra vocês Fala galera, seja bem vindo a esse canal, se inscreve, deixa o like Meu nome é Ciborgue, já fui mais de 200 casas onde dizem ser assombrada Resolvi fazer esse canal, pois vi que aí na internet a galera está brincando muito com o sobrenatural Em troca de dinheiro, infelizmente E esse canal é de análise, é apenas a minha opinião, não sou dono da verdade Só quero passar a minha experiência, o que eu passei pra vocês E já sabe como é que é o negócio, o bagulho aqui é frenético, meio louco, meio daquele jeitão rapaziada E hoje a gente vai analisar o vídeo do Clone Pra quem gostar do canal dele, ver o vídeo e não conhecer ele, vai lá, se inscreve no canal dele, tá? O Clone E me mandaram esse vídeo, sabe que todos os vídeos que eu reajo aqui, o pessoal me manda lá no Instagram rapaziada Então, quiser trocar um papo comigo, vai lá no Instagram Vai estar no primeiro link aí na descrição, no comentário rapaziada E me mandaram esse vídeo do Clone, que parece que ele fez o Spirit Box O Spirit Box com a Marília Mendonça rapaziada A princípio, eu acho que é muito cedo ainda pra o pessoal ficar fazendo vídeo de Spirit Box Sobre Marília Mendonça, coisa arada Eu acho que tinha que respeitar a família Eu perdi o meu pai faz pouco tempo, eu sei que a dor é muito grande Pelo menos essa é a minha opinião, né rapaziada? Eu fiz um vídeo no meu canal sobre o avião da Marília Mendonça Que tava falando ali que tinha coisa na janela e tal E eu dei a minha opinião sobre aquele vídeo do avião, tá ligado? Mas agora eu jamais iria fazer um vídeo fazendo Spirit Box, chamando a Marília Mendonça Ou coisa do tipo Respeitando a família Pelo menos essa é a minha opinião, tá rapaziada? Eu não tenho nada contra o Clone ou coisa do tipo Mas como eu disse, eu perdi o pai faz pouco tempo Eu sei que é uma dor muito grande Eu ia ficar muito desconfortável Se eu soubesse que tinha um cara fazendo vídeo sobre ele, coisa arada E é... Nossa, ia... Ia dar ruim, beleza? Mas vamos ver aí, parece que ele fez o Spirit Box Vamos ver o que que houve, se respondeu ou se não respondeu Então bora pro vídeo Lembrando que é só uma análise e apenas a minha opinião Não tenho nada contra ele Se gostar do canal dele, vai lá, se inscreve e bora Ó, aqui no começo do vídeo já tem Antes de começar o vídeo, gostaria de lembrar Que eu estudo o mundo sobrenatural há 8 anos E meu canal é totalmente sério e dedicado a isso Menos mal, né? Porque só que falta o pessoal começar a fazer fake num assunto tão sério Respeito os fãs que estão em luto pela morte do seu ídolo Em nenhum momento trato com desrespeito E muito menos tento me aproveitar da situação Faço vídeos de terror E se utilizar o instrumento para contato Quis ver se seria possível Eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês É como ele diz que não quer se aproveitar da situação, rapaziada O que que eu tenho a dizer é que não Sei lá, desnecessário esse vídeo, tá ligado? Não sei, não Pelo menos deixasse pra Largar esse vídeo daqui uns dois meses Ou coisa do tipo, tá ligado? Pelo menos pra respeitar mais a família que é complicado A gente assim, eu não sou fã dela Mas a gente sente, né? Porque a gente via cantando em todos os lugares Então imagina a família, tá ligado? Um bagulho assim pesado Lembrando que eu não vou ver o vídeo completo Então quiser ver o vídeo completo vai lá no canal dele E bora Informação que chega pra gente A importância, na verdade Então, que é uma cantora famosa Que eu vou acabar faltando com respeito Ou qualquer coisa assim Até porque eu nunca fiz isso Até com os espíritos aqui Com pessoas desconhecidas Que aparecem aqui no tabuleiro ou o vídeo Ou até mesmo no Spirit Box Então no vídeo de hoje Eu vou fazer, tentar, na verdade Uma sessão de Spirit Box Com a Marília Mendonça Forte demais, hein, mano? A gente teve, na verdade, pessoal Seguinte Eu vou dar uma breve resumência Pra cá, vocês não viram O último vídeo que eu postei aqui no canal Esse vídeo aqui é uma continuação Eu comprei esse novo Spirit Box Eu tenho um quarto E se por acaso vocês não sabem Eu vou dar uma mostrada aqui breve Vou dar uma breve resumida Porque pode ser que tenha gente que não me conheça E não saiba do que eu faço Sugerindo isso Não sei se por acaso vocês viram Tipo, tem alguém aqui A gente vai fazer assim Pessoal que vem de fora e não conhece, né? Então o pessoal já vem É, já vem pra falar mal Então Porque o pessoal que já tá no canal, tipo Já conhece a gente Já conhece a gente Já sabe o que a gente faz Mas eu tô dando essa explicação O pessoal que tá vendo de fora Porque eu sei que nos comentários Vinha um monte de pessoas Do nada, tipo, me xingando Lembrando, cara É como eu falei ali Sobre isso Que eu não Eu não tô xingando ele, né? Pra vocês entenderem Pra vocês não levar pro outro lado Mas é apenas a minha opinião Eu não concordo Então não concordar Não quer dizer que eu vou xingar ele Tá ligado? É a mesma coisa aí Tem gente que às vezes Eu faço vídeo sobre outros canais E falo que é fake O pessoal vê Ah, invejoso Não sei o que Cara Tem que aprender a respeitar Cada um a sua opinião Beleza? Mas eu nunca tratei ninguém Com desrespeito Tipo, então não precisa É, o Spirit Box Cara, é o seguinte Eu tô só com A minha lanterna aqui E o equipamento Do Spirit Box É, vai ser uma sessão Bem mesmo pessoal Eu vou tentar me concentrar bastante Assim, tudo isso aqui Falar a data aqui E o Paulinho Meu Deus Rapaziada Existe Spirit Box Tem muita gente Que paga a pau Para os Estados Unidos Coisaradas Porque Fala que lá Os caras manjam Coisaradas Rapaziada Eu não boto muita fé Quando eles Começam a enfeitar Muito o Spirit Box Fica igual um pisca-pisca Aí tem gente que fala Ah, pisca É, Spirit Box Bom é aquele Tudo colorido Não tem nada a ver Rapaziada Às vezes um Spirit Box Que nem eu sei Que o Evandro Melo A de si Ele faz É bem simples E eu sei que funciona Ah, porque que tu sabe Que funciona Porque eu já testei E teve coisas assim É inexplicável Que até a gente já foi Até numa cena Que aconteceu uma cena De crime Rapaziada Não vou falar Porque pá Mas No Spirit Box Deu o nome do cara Que faleceu E depois eu fui pesquisar Porque foi aqui na minha cidade Qual era o nome do cara Que eu não sabia até então E saiu ali Tá ligado Que era o mesmo nome Então pra vocês Ter uma noção Vocês que não acreditam No Spirit Box Também não tem nada Contra, tá rapaziada O negócio é Cada um Respeitar o outro Esse vídeo Tá, vamos ver Se vai falar alguma coisa Estou atrás de um espírito Será que alguns de vocês Poderiam me ajudar? Você poderia ser mais claro Por favor Será que alguns de vocês Poderiam me ajudar? Falou não, né? Aham Mas se for meio Tipo mais específico Sabe? Tipo assim Porque geralmente A gente faz as perguntas E espera uma resposta Nesse caso A gente quer uma resposta De uma pessoa mais específica E pelo papel A gente precisa ser Bem Bem A gente precisa perguntar E esperar A resposta Será que alguns de vocês Poderiam me ajudar A encontrar uma pessoa? Oi Eu estou atrás De uma mulher Chamada Marília Galera Vou ser bem sincero Que você está Ele bota a legenda ali E eu não estou entendendo nada Até agora Eu não entendi Numa frase Frase certa Vocês podem me ajudar A encontrar ela? Dá a impressão Que está abafado, né? Dá a impressão Que está em inglês Foi uma palavra em inglês Olha só Vocês podem me ajudar A encontrar ela? Óbvio Levenson Eu acho que eles compraram Porque ele falou ali Tá ligado? Que esse Spirit Box Ele comprou na gringa Então pode ver Que veio em inglês Não dá para entender Ela é uma pessoa Ela era uma pessoa Bem querida Ela sabe disso? Ela deixou muitos fãs Aqui desse outro lado Alguém poderia responder As minhas perguntas? Eu estou à procura De um espírito Marília Medos está com vocês? Não Ela está no céu? Ela está no céu? Sim Rapaziada Não sei se é porque Dá muito eco Mas eu não estou Entendendo nada Se alguém estiver entendendo Bota aí no comentário Eu acho que Ou eu estou surdo Ou eu não sei Qual o seu nome? Quem que está respondendo? Quem que está respondendo? Qual que é o seu nome? Tem gente que fala Que quando eles Já fizeram tudo em terra Não tem nada pendente E a pessoa morre Ela vai direto para o céu Encontra a luz E quando a pessoa tem Alguma coisa pendente Na terra Eles falam que ela pode Tentar Tipo Aparecer para pessoas Mais sensitivas Tentar aparecer em sonhos Tentar se comunicar Com pessoas vivas Será que de repente Tipo Por exemplo Ali A única coisa Uma das únicas coisas Na verdade Que eu vou perceber Foi o não Tipo assim Ela está com a gente Alguma coisa Que você perguntou E falou não Talvez Tipo Ela realmente Finalizou tudo O que ela precisava fazer Nossa Estou arrepiado E morreu em paz Sabe Eu gostaria de saber Quem que está respondendo As minhas perguntas Você conhece? Você conhece Essa mulher? Marília Mendonça? Você tem alguma mensagem Para a gente? Agradeço Pelo espírito Que tentou me ajudar Oi Repiema Oi Se tem alguma pergunta Para finalizar Ou Então O que eu tinha O que eu tinha Bastante curiosidade Era Exatamente Exatamente Saber sobre isso Sabe Sobre essa questão De tipo Será que ela ainda está Paralhamos Nova Terra Será que ela já subiu Marília Marília está com você aí? Está com vocês? Sim Onde vocês estão? Aonde? Se poderia ser um pouco mais Mais claro Eu não estou te entendendo Estou entendendo mesmo O que eu posso dizer Sobre esse vídeo Temos que ser realista Ele não brincou Nenhum momento Com isso e tal Eu acho que ele Soltou esse vídeo Muito cedo ainda Ela morreu Faz pouco tempo Para respeitar a família E tal Eu não entendi nada No Spirit Box Acredito que Não consegui o contato Eu acho que parece Com ninguém Pelo jeito Porque não respondia nada Lembrando Rapaziada Que o Spirit Box Tem vezes que Quando eu testo O Spirit Box Cara Resposta vai certinho A gente pergunta Já vai em seguida Coisarada E tem vezes Que a gente vê Que não tem nada a ver Não responde Coisarada Então acho que Nesse vídeo aí Não respondeu nada Não acusou nada Um monte de gente Já tinha pedido Para mim reagir A vídeo dele Do clone É o primeiro vídeo Que eu vejo dele Uma vez eu vi Um muito antigo Parece que é uma história Do Padre Ou coisa do tipo assim Mas eu ainda vou reagir A algum vídeo dele Ali para ver Se ele faz fake Dando a minha opinião Ou coisa do tipo Então é isso aí É o vídeo que me mandaram Para mim Ele não respondeu nada O Spirit Box ali E é isso rapaziada Não esquece de deixar o like Manda vídeo para mim No Instagram Que eu vou estar reagindo Beleza? Falou É nice